Eu te livrarei do medo, desse teu medo, pelo que pode vir. Eu não sou muito forte, mas o carinho que sinto por você é forte e grande e não acaba. É como uma árvore que me arraizou muito nesta terra, que és tu, e da qual me será difícil largar já. E porque você é assim como a terra, nobre, hiberna e cheia de prodígios, por isso não posso te esquecer. As piores coisas passarão, os piores dias, também os momentos em que você se sente infeliz. Mas você sempre estará lá, como a lua, a noite, acabando com as más impressões do dia. Você sempre, em cada instante, menina dos olhos cheios de ternura, estará lá, permanecerá sempre comigo. Não, não tenha medo, eu já te levo aqui, ronda e cuidadosamente guardada, no lugar onde te digo que todos dizem que temos o coração, e lutarei por você. Lutarei contra tudo, por você. Eu sempre me senti miserável, imensamente miserável, como eu já te disse várias vezes. Muito porque eu quis ser, muito porque eles me fizeram sentir que sou. Fui espancado, sabe? Levei duros golpes naquilo a que chamam sentimento. Não sei quem, mas sei que às vezes, quando examino a minha alma, sinto-a um pouco quebrada. João Rufo, cartas para Clara E aí E aí E aí Obrigado.